A gente vai ao vivo com o Caio Alex. Já tem horário pra ela chegar aí, Caio? Boa tarde pra você. Oi, Isabela e Benito, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. A previsão é dela chegar aqui por volta de duas horas da tarde ou pouco depois disso, tá? Ela já foi com a... a própria delegacia já confirmou que esse depoimento deverá acontecer nesta segunda-feira. Isso porque na sexta-feira estava previsto, né, pra que ela viesse aqui. A gente até informou isso no SBT Rio, só que ela chegou aqui acompanhada do marido e do advogado, vendo toda aquela movimentação da imprensa aqui no local, ela desistiu, voltou pra casa e avisou aos agentes que voltaria nesta segunda-feira, tá, Isabela? O detalhe deste final de semana é que nesta madrugada a Monique Medeiros teria passado mal lá na penitenciária em Niterói, onde ela estava cumprindo aí essas medidas prisional. O que aconteceu? Ainda na madrugada, ela foi transferida e levada para o hospital penitenciário, que fica em Gericinó. Foi atendida pela equipe médica de plantão, que foi constatado que ela está com uma infecção urinária. Ela permanece internada lá na unidade e deverá ficar por mais três dias. Depois disso, de acordo com fontes da CEAP, ela deverá voltar para o presídio dela, que ela foi escolhida lá em Benfica, né, pra ela voltar para o presídio em Niterói. Além disso, Isabela, o repórter Jackson Silva teve acesso a informações importantes também neste final de semana. Na quinta-feira, nós noticiamos aqui a prisão de Jairinho e também da Monique, não foi isso? Bem, logo depois daqueles trames de passar pelo Instituto Médico Legal e também de dar entrada lá no presídio de Benfica, dentro do presídio de Benfica, como apurou o Jackson Silva, o casal teve regalias. O Jairinho teria ficado dentro do gabinete do diretor. E também a Monique, ela foi para uma outra sala ao lado. Eles comeram a mesma comida da direção, que é diferente da dos presos, e depois puderam ficar em uma sala juntos, conversando por um certo período de tempo. Nós já pedimos explicações com relação a isso, a CEAP, só que até agora essa nota oficial ainda não chegou, tá, Isabela? Isso chama atenção. Ainda hoje também, na DECAV, deverão prestar depoimento os avós daquela outra criança, da filha de uma ex-namorada do Jairinho, essa criança que também teria sido agredida. Esses avós deverão prestar depoimento na DECAV, que fica ali no Lavradinho, no centro do Rio de Janeiro. Além dos avós dessa criança, também o professor de educação física, que teria visto algumas lesões, também foi chamado para a delegacia para ir até lá e prestar esses esclarecimentos. Agora, o que é mais estarecedor, né, Isabela, é esse laudo do Instituto Médico Legal, o laudo que o pessoal acabou tendo acesso, que aponta que o menino já estava morto quando foi ali para dentro do elevador, que a mãe aparece simulando o que estava socorrendo ele, e uma criança que apresentou 23 lesões pelo corpo. Isso chama a atenção. É com vocês, Isabela. Olha, Caio, eu não consigo me conformar, que depois de tudo isso, depois de tudo esse absurdo que essa criança passou, de tudo isso é monstruosidade, ainda tem gente que ainda quer facilitar a vida desse povo, sabe? A polícia vai lá, faz um trabalho lascado para conseguir provar, porque é um cara importante, né, gente? Tem influência, não é um qualquer um que senão está ferrado. A polícia tem que se blindar para botar na cadeia para provar. Aí ele vai lá e tem regalia, não come comida de preso, fica dentro da sala do diretor. Caramba! Ninguém aí vai dar uma resposta, não, Ceap? Alô, Ceap! Quem conseguiu foi o repórter Jackson Silva, o Caio trouxe aqui, é oficial! Caio mandou na lata ao vivo, na audiência do SBT Rio. Os caras tiveram privilégio, privilégio. Vocês estão acompanhando o noticiário? Vocês estão acompanhando que essa criança de 4 anos passou? Você está brincando que a polícia tem um trabalho lascado, e a gente tem que dormir com essa? Que os caras têm ainda regalia dentro da cadeia? Você está zoando com a minha cara? Não é possível, gente. Não é possível que esse Brasil é tão podre, tão podre desse jeito. Ah, filho de tal, se for falando de tal, dane-se! Olha o crime! Olha o crime! Olha o crime, pelo amor de Deus! Não é possível que alguém fale, não, vem aqui na minha sala, por favor, fiquem aí, batem um papo os dois. Polícia meteu em carro separado, separou os dois para não ter conversa, dentro do sistema prisional. Ah, olha...